Talvez o mesmo caminho O sol atrás do frio Em silêncio o coração Acorda a casa vazia Não permita ilusão Finge a dor que trazia Não permita ilusão Finge a dor que trazia Porém insisto em mostrar Que o amor desaparece Numa vida a despertar Noutra vida que adormece Numa vida a despertar Noutra vida que adormece Numa vida a despertar Numa vida a despertar Numa vida a despertar Numa vida que adormece Numa vida que adormece Talvez a lua não queira Dizem nada a quem partiu Talvez à sua maneira Diga adeus ao que sentiu Talvez à sua maneira Diga adeus ao que sentiu Aplausos